Poema da Necessidade, de Carlos Drummond de Andrade É preciso casar João, é preciso suportar Antônio, é preciso odiar Melquiades, é preciso substituir nós todos. É preciso salvar o país, é preciso crer em Deus, é preciso pagar as dívidas, é preciso comprar um rádio, é preciso esquecer fulana, é preciso estudar Volapuque, é preciso estar sempre bêbado, é preciso ler Baudelaire, é preciso colher as flores, de que rezam velhos autores. É preciso viver com os homens, é preciso não assassiná-los, é preciso ter mãos pálidas e anunciar o fim do mundo. Agora, o Jardim Literário também é uma loja virtual, com quase 3 anos de existência, divulgando muita cultura, principalmente literatura e muita poesia. Apoie o produtor de conteúdo que você gosta.